O Poder do Subconsciente O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Moff Leitura e análise do capítulo 18 Como o subconsciente elimina bloqueios mentais? Como usar a sua mente subconsciente para destravar a sua vida? Eu sou Newton Lucas, diretor da NK Leira Atração e do Clube Poderosamente Eu sou psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica Convido você a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo Se gosta de desenvolvimento pessoal Convido você a se tornar um membro, uma apoiadora do nosso trabalho aqui no Youtube Os links estão na descrição desse vídeo O que podemos fazer quando enfrentamos uma situação difícil e não vemos uma solução clara para ela? A solução está no problema Toda pergunta implica sua própria resposta A inteligência infinita existente na mente subconsciente Tudo sabe e tudo vê Ela sabe a resposta e a está revelando a você neste momento Mas você tem que escutá-la Tem que seguir com total confiança as intuições que ela lhe dá Uma vez que adote essa nova atitude mental De que a inteligência criadora existente em você está lhe trazendo uma boa solução Você encontra a resposta que espera Pode confiar em que essa atitude trará ordem, paz e sentido a todas as suas iniciativas Todos nós somos criaturas de hábitos O hábito é uma função da mente subconsciente Aprendemos a nadar, pedalar, dançar, dirigir um carro Fazendo consciente e repetidamente tais coisas Até que elas abrem sulcos no subconsciente Em seguida, a ação automática do hábito A cargo do subconsciente assume o comando Surgindo o estado, às vezes denominado de segunda natureza Isto é, a reação da mente subconsciente Ao pensamento e a ação que constitui nossa primeira natureza Se criamos os hábitos Segue-se que temos liberdade de escolher os bons e os maus Se repetimos um pensamento ou hábito negativo Durante um longo período de tempo Colocamos-nos sob a compulsão de um hábito A lei do subconsciente é a compulsão Como ele eliminou um mau hábito? Ao me procurar, Bob D. estava quase em desespero Perdi o emprego, a esposa e a filha para a bebida Disse ele Minha mulher não quer falar comigo nem ao telefone Não deixa que eu veja minha filha Não sei o que fazer Você tentou parar de beber? Perguntei Claro que tentei Respondeu ele Um bocado de vezes E parei Também durante algum tempo Mas depois voltava Aquela ânsia incontrolável E quando menos esperava Caia novamente no vício É horrível Vezes sem conta Esse infeliz havia passado por todas as experiências Deu-se conta De que seu vício Havia se transformado em hábito E reconheceu Que tinha que mudá-lo e substituí-lo por outro O esforço contínuo Para controlar a ânsia de beber Porém Tornava as coisas ainda piores Os fracassos repetidos Convenceram-no De que ele era um caso perdido E impotente Para controlar A ânsia Ou obsessão A ideia de impotência Funcionava Como uma sugestão fortíssima No subconsciente E ele agregava a fraqueza Transformando-lhe a vida Em uma sucessão de fracassos Ensinei-lhe A harmonizar as funções Da mente consciente E subconsciente Quando as duas cooperam Torna-se realidade A ideia Ou desejo Implantado No subconsciente A mente racional De Bob Aceitou Que se o velho caminho Ou sulco Do hábito Havia-lhe criado problemas Ele poderia Conscientemente Abrir um novo caminho Para se livrar do vício E adquirir A sobriedade E paz de espírito Que sempre Procurou Convenceu-se também De que embora o hábito Destrutivo Tivesse se tornado Automático Ele o adquirira Por uma ação Consciente Compreendeu Que se for Condicionado Negativamente Poderia também Sê-lo Positivamente Como resultado Não pensou Mais que era Impotente Para vencer o vício Compreendeu Claramente Que não havia Outro obstáculo A sua cura Que seu próprio Pensamento Por conseguinte Essa Não era a hora De fazer um grande esforço Ou aplicar Coerção mental A si mesmo O poder Da imagem Mental Bob Iniciou A prática De relaxar O corpo E entrar Em um estado Som lento Meditativo Em seguida Pintou na mente O quadro Do resultado Desejado Sabendo Que a mente Subconsciente Poderia Concretizá-lo Da maneira Mais fácil Possível Imaginou A filha Dando-lhe Um abraço De boas-vindas E dizendo Oi papai Que bom Ver você Novamente Em casa Todos os dias Sistematicamente Sentava-se E meditava Dessa maneira Quando a atenção Devagava Formou o hábito De rever O quadro O quadro mental Da filha O sorriso E a cena Do lar Tornado alegre Pela voz Da garota Tudo isso Lhe provocou Um recondicionamento Mental Era um processo Gradual Ele persistiu Perseverou Sabendo que Mais cedo Ou mais tarde Criaria um novo Padrão De hábito No subconsciente Eu lhe disse Que poderia comparar A mente consciente A uma câmera Fotográfica Servindo o subconsciente Como um filme sensível No qual ele registrava E gravava a imagem A explicação Causou-lhe Profunda impressão Seu único Objetivo Passou a ser O de gravar Firmemente A imagem Na mente E ali mesmo Reveram Filmes São revelados No escuro De igual maneira Fotos mentais São reveladas Na câmera escura Da mente Subconsciente Atenção Concentrada Bob Compreendeu Que a mente Consciente Funcionava Como uma câmera E portanto Não recorria A qualquer esforço Não travava Qualquer luta mental Tranquilamente Ajustava Os pensamentos E focalizava A atenção Na cena Diante de seus olhos Mentais Até Identificar-se Gradualmente Com ela Deixou-se absorver Por essa atmosfera Projetando Com frequência O filme Na mente Não havia A menor dúvida De que ocorreria A cura Quando sentia Tentação De beber Mudava O foco Da imaginação De fars De bebida Para a sensação De estar em casa Com a família Teve sucesso De que um pé Uma vez Uma vez Após outra Eu levava clientes Ela fechou Ela fechou a cara Pode acreditar Que sim Eu estava preparando Uma proposta Para um certo Ortodontista Não vou dizer O nome dele Mas Se seu filho Usa aparelho De correção De arcada dentária O senhor E depois disso A crença Ela criara Ou demora Eu vivo Na alegre expectativa Do melhor Para mim Minha mente Mais profunda Responde A meus pensamentos Sei Com certeza Que o trabalho Do poder infinito De minha mente Subconsciente Não pode ser Obstruído A inteligência Infinita Sempre Conclui Com sucesso Tudo que se inicia A sabedoria Criadora Opera Através de mim Levando Todos os meus planos E objetivos A concretização Tudo que inicio Leva a uma conclusão Bem sucedida Meu objetivo Na vida É proporcionar Um serviço Maravilhoso E todos aqueles Com que eu entrar Em contato Serão beneficiados Pelo que tenho a oferecer Todo o meu trabalho No contexto Da ordem divina Chega A plena Fluição Ruth Repetia Essa prece Todas as manhãs Antes de visitar Os clientes Orava também Todas as noites Antes de dormir Logo em seguida Criou um novo molde De hábito No subconsciente Não muito tempo Conseguiu convencer Vários clientes E potencial A assinar contratos Com sua firma O pensamento De ser vítima De um pé frio Foi inteiramente Esquecido Quanto Você quer Realmente O que quer Conta-se Que um jovem Perguntou a Sócrates Como poderia Obter sabedoria Venha comigo Respondeu Sócrates O filósofo Levou até um rio E empurrou A cabeça dele Na água Manteve-a nessa posição Até que o rapaz Começou a lutar Para respirar Nesse momento E o soltou Quando o rapaz Voltou à calma Sócrates Lhe perguntou O que foi Que desejou Acima de tudo Quando estava Com a cabeça Dentro da água Eu queria ar Respondeu o rapaz Sócrates Inclinou lentamente A cabeça Num gesto De concordância Quando você Quiser sabedoria Tanto quanto Quisar Quando A cabeça Estava sob a água Disse Você a terá Da mesma forma Quando você Sente um desejo Forte Sincero De eliminar Certo bloqueio Na sua vida Chega a conclusão Clara De que há uma maneira De fazer isso Confiantemente Decide Que esse é o curso Que deseja seguir Nesse momento A vitória E o triunfo Estão garantidos Se você realmente Quer Paz de espírito E calma interior Você os terá Não importa Quão injustamente O trataram Como o chefe Foi injusto Ou que descobriu Que alguém É realmente Um patife Nada disso Fará diferença Para você Quando despertar Para seus poderes Mentais E espirituais Você sabe O que quer E se recusa Terminantemente A permitir Que os ladrões Os pensamentos Negativos Ladrões de ódio Raiva Raiva Hostilidade E má vontade Roubem sua paz Harmonia Saúde E felicidade Logo Que formar o hábito De identificar Imediatamente Seus pensamentos Com o objetivo De que tem na vida Você deixará De ser perturbado Por pessoas Condições Notícias E eventos Seu objetivo Será paz Saúde Inspiração Harmonia E prosperidade Sinta Nesse instante Um rio De paz Fluindo Por você Seu pensamento É o poder Imaterial E invisível E você resolveu Aceitar Que ele o abençoe Inspire E lhe conceda A paz Por que ele Não podia Ser curado Alan S Era representante Regional De uma grande Distribuidora De livros Didáticos Casado Com quatro Filhos Quando viajava Negócios Mantinha um caso Com outra mulher Quando veio Me consultar Estava nervoso Irritado Não conseguia dormir Sem ajuda De comprimidos Tinha pressão alta E umas dores Pelo corpo Que seu médico Não podia Diagnosticar Nem aliviar Como logo Descobrimos A causa De tudo Era um profundo Senso inconsciente De culpa O credo Religioso Em que for Educado E que estava Profundamente Gravado Em seu Subconsciente Dava Grande ênfase A sanidade Dos laços Do matrimônio Ainda assim Violava-os Aberta E flagrantemente Bebia demais Numa tentativa Van De curar A ferida da culpa Da mesma maneira Que um invadido Poderia tomar Morfina Ou codeína Para aliviar Fortes dores Ele tomava Álcool Para a dor Ou a ferida Da mente Era a velha História De querer apagar Fogo Com gasolina A explicação E a cura Ele escutou Atentamente Minha explicação Sobre o funcionamento Da mente Enfrentou O problema Analisou Com cuidado E tomou A decisão De pôr fim O relacionamento Ilícito Compreendeu Também Que beber Era uma tentativa Inconsciente De escapar Daquela situação A causa Oculta Alojada Na mente Subconsciente Precisava Ser erradicada Só nessa ocasião A cura Ocorria Três vezes Por dia Passou a gravar No subconsciente A seguinte Prece Minha mente Está saturada De paz Tranquilidade Harmonia E equilíbrio O infinito Se estende Em repouso Sorridente Dentro de mim Nada No passado No presente Ou no futuro Me atemoriza A inteligência Infinita Da minha mente Subconsciente Me conduz Guia E dirige De todas as maneiras Hoje Enfrento Todas as situações Com fé Equilíbrio Calma E confiança Estou agora Inteiramente Livre Do hábito Minha mente Está saturada De paz interior Liberdade E alegria Eu me perdoo E estou perdoado Paz Sobriedade E confiança Reinos Supremas Em minha mente Enquanto repetia A prece Sentia-se Plenamente Consciente Daquilo que Estava fazendo E por que Estava fazendo Saber o que Estava fazendo Dava-lhe A necessária Fé E confiança Expliquei-lhe Que Enquanto pronunciava Essas palavras Em voz alta Lenta E amorosamente Compreendendo-lhes O sentido Elas mergulhavam Gradualmente Em sua mente Subconsciente Tal Como sementes Elas brotariam Segundo sua natureza Enquanto ouviu o som As vibrações Curadoras Das palavras Chegavam A mente Subconsciente E obliteravam Todos os padrões Mentais Negativos Que lhe haviam Causado Os problemas Luz Dissipa As trevas Pensamentos Construtivos Destrói os negativos Um mês depois Ele era um novo homem A recusa Em admitir O fato Se você é Alcoólatra Ou viciado Em drogas Reconheça Não evite O problema Muitos Continuam Doentes Porque se Recusam Admitir Sua condição Sua doença É um caso De instabilidade De medo Interior Você Se recusa A enfrentar A vida E tenta Escapar Da responsabilidade Usando a garrafa Como alcoólatra Você não tem Livre arbítrio Talvez pense Que tem Quem sabe Pode até Vangloriar-se De sua força De vontade Se é um alcoólatra E diz Categoricamente Não vou mais Tocar em bebida Saiba Que você Não tem poder Necessário Para transformar Essas palavras Em realidade A razão É Que você Não sabe Onde se localiza O poder Você vive Numa prisão Psicológica Construída Com suas próprias Mãos É controlado Por suas crenças Opiniões Educação E influências externas Tal como A maioria das pessoas Você é uma criatura De hábitos Condicionada A reagir Como sempre Faz Desenvolva A ideia De que é Livre Você pode Cultivar Na mente Consciente A ideia De que é Livre E tem Paz de espírito E deixar Que ela siga Para as profundezas De seu subconsciente Este Todo poderoso Como é Eliminará Todo desejo De beber Nessa ocasião Você chegará A uma nova Compreensão Da maneira Como sua mente Funciona Descobrirá Dentro de si Os recursos Infinitos Necessários Para dar Fundamento A suas palavras E provar A verdade A si mesmo 51% Curado Se você Sente Forte desejo De livrar-se De qualquer hábito Destrutivo Já está 51% Curado Quando o desejo De eliminar Um mau hábito For maior Do que a necessidade De continuar De continuar Com ele Você descobrirá Surpreso Que a emancipação Completa Está a apenas Um passo Qualquer que seja O pensamento Que prende a mente A mente O ampliará Empreguine a mente Com os conceitos De que é um homem livre Isto é Livre do hábito Destrutivo E que tem Paz de espírito Mantenha A atenção Concentrada Nessa nova direção Ao fazer isso Você gera Sentimentos Que aos poucos Satura um conceito De liberdade E paz Todas as ideias Que você Empregna De emoção São aceitas E transformadas Em realidade Pelo subconsciente A lei Da substituição Convença-se De que alguma coisa boa Pode surgir De seu sofrimento Você não sofreu em vão É uma idiotice Porém Continuar a sofrer Se continuar a beber O álcool provocará Sua deterioração E decadência mental E física Convença-se De que o poder existente Em seu subconsciente Lhe dará Todo o apoio Mesmo Que caia na melancolia Você pode começar A imaginar a alegria De estar livre do vício Que ela lhe será reservada A lei da substituição É a seguinte A imaginação Levou a garrafa Deixe Que eu leve agora Para a vitória Sobre o vício E a paz de espírito Você vai sofrer um pouco Mas por uma finalidade Construtiva Aguente o sofrimento Como uma mãe Aguenta as dores do parto E dará a luz A um filho na mente Seu subconsciente Dará a luz A sobriedade A causa do alcoolismo A verdadeira causa do alcoolismo É o pensamento negativo Destrutivo Assim como o homem Pensa Assim ele é O alcoolatra Sofre de um profundo senso De inferioridade Inadequação Frustração E derrota Não raro Esses sentimentos Esses sentimentos Se fazem acompanhar De uma profunda Hostilidade interior Contra alguém Ou alguma coisa Ele dispõe De uma infinidade De álibis Para explicar o vício Embora Na realidade A única razão Seja a sua vida mental Três passos mágicos Para vencer o alcoolismo Primeiro passo Fique imóvel Pare as rodas da mente Entre em um estado sonolento De torpor Nesse estado relaxado Tranquilo Receptivo Você se prepara Para o segundo passo Segundo passo Formule uma frase curta Que possa gravar Facilmente na memória E repita Como se fosse Uma canção de Linar Use a frase Tenho agora Sobriedade E paz de espírito E dou graças Por isso Para impedir a mente De distrair-se Repita as palavras Em voz alta E emite a pronúncia Com os lábios E a língua Enquanto a repete Mentalmente Essa técnica Facilita a penetração Da frase No subconsciente Faça isso Durante cinco minutos Ou mais Você obterá Uma profunda Resposta emocional Terceiro passo Pouco antes de dormir Pratique o que Johan von Goethe O grande poeta alemão Costumava fazer Imagine um amigo Ou uma pessoa amada Fazendo-lhe companhia Você está de olhos fechados Relaxado E em paz A pessoa amada Ou amigo Estão Subjetivamente presentes E lhe dizem Parabéns Você vê o sorriso Ouve a voz Mentalmente Toca-lhe a mão Tudo isso Real E intenso A palavra Parabéns Lhe traz a sensação De que está Inteiramente livre Daquilo Que eu fazia sofrer Ouça repetidas Vezes Até obter a reação Subconsciente Que o deixa feliz Insista em insistir Quando o medo Bater a porta De sua mente Ou quando a preocupação A ansiedade E a dúvida Surgirem Contemple sua visão Seu objetivo Pense no poder infinito Existente em sua mente Subconsciente Que gera O que você pensa E imagina Isso lhe dará Confiança Poder e coragem Continue Insista Até que nasça o dia E fujam as trevas Passe em revista O seu poder mental 1. A solução Está no problema A resposta Na própria pergunta A inteligência infinita Responde quando você Pergunta com fé E confiança Hábito É função Da mente Subconsciente Não há maior prova Do poder maravilhoso Do subconsciente Do que a força E o poder Que o hábito Exerce em sua vida Você É uma criatura De hábitos Você forma O molde do hábito No subconsciente Ao repetir Muitas vezes Um pensamento Ou ato Até Que eles Abram sucos Em seu subconsciente E se tornem Automáticos Esse é o item 3 4 Você Tem liberdade De escolher Pode escolher Um bom Ou mau Hábito Orar É um bom Hábito 5 Qualquer que seja O quadro mental Sustentado Pela fé Que contempla Na mente Consciente A mente Subconsciente Vai transformá-lo Em realidade 6 Os únicos Obstáculos A seu sucesso E a realização Pessoal São seus pensamentos Ou imagens mentais Quando a atenção Se distrai Traga-a de volta A contemplação De seu bem Ou meta na vida Transforme isso Em hábito Isso é chamado Disciplinar a mente 8 A mente consciente É a câmera fotográfica E o subconsciente O filme Sensível No qual você registra Ou grava A imagem 9 O único pé frio Que excegue alguém É um pensamento De medo Repetido Insensantemente Na mente Você Anula o pé frio Quando tem certeza De que levará A uma conclusão Positiva Com a ordem divina Tudo aquilo Que inicia Imagine um final feliz E mantenha Confiante Esse pensamento 10 Para formar Um novo hábito Você tem que se convencer Que ele é desejado Quando o desejo De romper Com o mau hábito É maior Do que o desejo De continuar Com ele Você já está 51% curado 11 As palavras As palavras dos outros Não podem feri-lo Exceto Através de seus Próprios pensamentos E aceitação mental Identifique-se com seu objetivo Que eu é de paz Harmonia E alegria No seu universo Você é O único pensador 12 A bebida em excesso É um desejo inconsciente De fuga A causa do alcoolismo Ele está em pensamentos Negativos E destrutivos A cura Consiste em pensar Em superar o vício Em sobriedade E perfeição E em vivenciar A emoção Da vitória 13 Muitos continuam A ser alcólatras Porque se recusam A admitir o que são 14 A mesma lei Da mente Subconsciente Que eu manteve Em cativeiro Ele inibiu A liberdade De decidir Lhe dará a liberdade E a felicidade Que almeja Tudo depende Da maneira Como a usa 15 A imaginação Levou-o para a garrafa Deixe que o leve Para a liberdade Imaginando-se livre 16 A verdadeira causa Do alcoolismo São os pensamentos Negativos E destrutivos Assim como Pensa em seu coração Assim O homem é Nesse caso Coração É sua mente Subconsciente 17 Quando o medo Baterá a porta De sua mente Que ela seja Aberta pela fé Em Deus E em todas As coisas boas Bem Chegamos ao final Desse capítulo O poder Subconsciente Como o subconsciente Elimina Bloqueios mentais Fique atento Nessas etapas Pé frio Má sorte Para fechar negócio Não existe Coloque em sua mente Que tudo o que você deseja Você consegue realizar Coloque-se Em expectativa positiva Tenha pensamentos positivos Sobre si Sobre o seu negócio Sobre o seu serviço Sobre aquilo que você vende E as coisas virão Cada vez melhores Para você Alcoolismo Alcoolismo É possível combater Usando as mesmas ferramentas Que ele usou Para te viciar Use a imaginação Para atrair A família Que você sempre desejou Alegria Tenha confiança Tenha fé Você pode vencer Usando as técnicas Do doutor Joseph Morph O doutor Joseph Morph Foi um grande psiquiatra americano Ajudou milhares de pessoas Nos Estados Unidos Milhares de pessoas Em vários países do mundo É um dos grandes palestrantes Que nós seguimos fielmente Porque os resultados São práticos E você vai conseguir Colocar em prática Na sua vida Bem Eu sou Newton Lucas Psicanalista Pós-graduado Em psicologia jurídica É um prazer Estar aqui com você Feliz Ano novo Para você E para sua família Sucesso Nos encontramos No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo